Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aceres Pré-Históricos. Aqui quem fala com vocês é o Nicolas Corrêa e, bom galera, como sabemos, a gente tem várias espécies de araras que habitam o nosso Brasil, não é? Como a arara azul, a arara canindé e a arara vermelha e muitas outras que se destacam pela sua beleza, as principais características, as cores que ela tem, cores vivas, muito lindas e fofinhas. Mas vocês já ouviram falar na arara vermelha de Cuba? Bom, se não, ela foi uma arara que era nativa da ilha principal de Cuba e da vizinha ilha da juventude, ou seja, ela habitava esses dois lugares. E ainda não é certo o parentesco dela com outras araras do gênero ara, mas ela pode ter sido uma prima próxima da arara canga e os últimos espécimes morreram no final do século XIX. Ela também pode ter tido uma relação estreita com a arara vermelha jamaicana. Não restou nenhum esqueleto dessa ave moderna, mas alguns subfósseis foram achados em Cuba. E, bom, né, galera, como ela era em relação à sua aparência e como ela se comportava? Bom, então, basicamente assim, né, ela tinha a sua cabeça, né, das cores vermelha, laranja, amarela e branca, e o seu corpo era laranja, verde, marrom, azul e vermelho. Ela é uma das menores aves já identificadas pela ciência, com 45 a 50 centímetros de comprimento, e como ela se comportava? Então, galera, ela vivia em casais, né, ou famílias, e os relatos indicam que ela construía seus ninhos em árvores ocas, e ela se alimentava de sementes e frutas. A CIDADE NO BRASIL E quais foram os pontos principais, né, que podem ter levado ao desaparecimento dela? Bom, galera, então, ela era comercializada, né, e caçada pelos ameríndios, e depois também pelos europeus, né, com a sua chegada na Europa no século XV. E também devido à pressão, né, da caça excessiva, do comércio e destruição do habitat. Os furacões também podem ter contribuído para o desaparecimento da arara vermelha de Cuba. Bom, agora irei falar um pouco mais sobre o habitat dela. O habitat da arara vermelha de Cuba era a savana aberta, com árvores dispersas, típicas da região de Ciénaga de Zapata. Ela também foi relatada em Lomas de Rompe, que tinha florestas de galerias, parecidas com florestas tropicais. E, originalmente, Cuba era amplamente coberta por florestas, muitas das quais foram transformadas em pastagens e áreas de cultivo. Tanto fêmeas quanto machos eram idênticos, ou seja, iguais, em relação à aparência externa. E o bico da águia de raste foi descrito como sendo todo preto, escuro e preto acinzentado. E a sua asa media de 27,5 a 29 centímetros de comprimento, enquanto a cauda media de 21,5 a 29 centímetros. Bom, galera, por hoje é isso. Eu vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo sobre a arara vermelha de Cuba. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar este vídeo com seus amigos. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!